Olá, meu querido irmão, graça e paz em seu coração, aqui estamos mais um dia, venhamos falar das bem-aventuranças, venhamos trazer a mansuetude, é o capítulo 9 do nosso querido e rico evangelho, evangelho segundo o espiritismo, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, ele vem dizer que o covarde não é uma criatura resignada, assim como orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes, ele nos diz que Jesus foi a encarnação dessas virtudes que foram desprezadas pelos materialistas da antiguidade, veio nos dizer que Jesus veio no momento em que a sociedade romana agonizava, pois estava destruída no limite pela corrupção, Jesus veio fazer brilhar no seio daquela humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício, da renúncia à sensualidade, sabe meu irmão, cada época é marcada pela soma de virtudes ou de vícios e a partir daquele que mais força tiver, verificaremos ao fim e ao cabo, como diria meu pai, o que mais está dando certo e eu pergunto a você hoje, hoje, não estamos falando de dois mil anos anos atrás, não estamos falando daqueles romanos, daquela sociedade que vivia na sensualidade, na busca pelo império, pelo domínio, ao prazer, ao ganho, às ilusões. E hoje, com tanto acesso ao conhecimento, com tanto acesso aos estudos, com tanto acesso a tecnologias, informações, como é que você está? Como está o seu lado material? Seu lado amoroso, seu lado sentimental? Sabe que quando nós colocamos muito no nosso coração, a nossa emoção, nós nos tornamos viciosos e começamos a confundir amor com posse. E tem uma grande diferença entre isso tudo. É por isso que nós estamos aqui, para estudar que esse temperamento colérico não deixa de ser, que uma pessoa que tem esse temperamento colérico não deixa de ser uma pessoa que tenha qualidades no coração. porém, essa cólera, essa raiva, ela pode ser um pecilho para que ela pratique o bem. Como faremos para dominar esse instinto ainda tão primário, primitivo dentro de nós, se não utilizarmos da força, da energia? Não para nos tornarmos ainda mais animalizados, ao contrário. Para nos tornarmos mais flexíveis, para entendermos que não somos donos da verdade, que o outro pode ter algo a nos dizer, que se procurarmos só no exterior, não encontraremos respostas. que aquele alimento que buscamos dentro de um grau de ansiedade talvez esteja aqui pertinho de nós, quando nos submetemos ao julgo do trabalho, do jejum, da reflexão, do estudo, da empatia com o irmão. Hoje, ou melhor, ontem, eu vi um professor que havia perdido o pai, se não me engano, tá? Me desculpem se estiver errada, porque eu só ouvi a reportagem uma vez. E ele estava entristecido e muito preocupado. Mas não é por ter sido esquecido por mais de 80 alunos que ele tem em várias salas de aula. Foi por apenas três ou duas pessoas se lembrarem de perguntar como ele estava. Quer dizer, um professor, aquele que leva a educação, aquele que leva o ensino, aquele que leva a pedagogia, do amor. Tem que ter muito amor, porque pelo dinheiro ele não está ali, não. Ele está porque gosta de estar. Então, que leva a palavra, que leva a alegria, que leva o ensino para que esse jovem possa, no futuro, desbravar lugares, talvez nunca por outros passados, a pesquisa, o conhecimento. E, de repente, ele se vê aturdido, indignado pela falta dessa sublimidade, pela falta da empatia, da compaixão. Como seriam esses jovens no futuro? Ilimitados na arte da frieza? Teriam no lugar do coração uma pedra? Sim, porque esse é o mundo que estamos deixando para os nossos netos, bisnetos, para os filhos. E isso faz o coração entrar num descompasso, sabe? É muito fácil nós atribuirmos o erro ao outro. Ah, porque foi o mal, ah, porque foi o inimigo, ah, porque foi o... sabe? Desculpe, a gente sabe que nós passamos por obsessões, por fascínios, por subjugações, mas estamos aqui para lutar contra isso. Porque não há corpo, meu irmão, que dê guarida à cólera que ele já não possua. Assim como também outros vícios. Se esse irmão, se esse mal, ou se esse espírito menos nobre, ou tantos nomes, não importa aqui, que sejam dados aos irmãos que estão em desalinho, como nós já estivemos também em algum momento, não adianta atribuir ao mal, não. Porque ele vai encontrar guarida em seu coração se você abrir a porta. Vamos imaginar que na porta espiritual da nossa vida, da nossa mente, só existe uma maçaneta. e ela está conosco, do lado de dentro. Se bate e você não abre, ela não pode entrar. Então se entra é porque nós demos oportunidade. Vamos pensar nisso? Em resumo, não vamos atribuir ao temperamento, à forma da criação, não. Vamos fazer a nossa parte, porque informações nós temos. Vamos praticar o bem, vamos levar o bem. E se nesse meio tempo alguém errar, pense. Poderia ser eu em outra altura. Aprendendo a perdoar. Sabe, aqueles que amam muito, acham, às vezes ferem, ofendem, porque acham que nunca vão perder o seu carinho, o seu amor. Pense nisso. Isso também há um quê de humildade. Não é deixar que te pisem, que te esmaguem. Não é nada disso, não. É não levar para o coração. Coloca a razão. Se você levar para o coração, você vai trazer a dor, a mágoa. Se você foi o ofendido, tá? Porque aquele que é o ofensor, normalmente ele não traz a mágoa, porque ele botou tudo para fora o que desejava, não é? Pensa nisso. Vamos buscar esse espírito de fraternidade, esse espírito pacífico. E quem sabe, sim, encontraremos mais paz, mais harmonia e um futuro mais promissor. Um beijo para você, meu irmão. Até amanhã. Com muito amor.